Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no meu canal Dessa vez estamos com Silent Hill 2 Director's Cut Bom, nesse Director's Cut, o que tem de novo? Não faço a mínima ideia, eu baixei esse jogo pensando que ele era a versão original Mas já que é a versão Director's Cut, vamos jogar a versão Director's Cut Enfim O jogo pode estar meio que, dar uns lag Porque meu PC não é um dos melhores, como vocês já sabem E seguindo esses vídeos, se vocês acharem que está ruim a imagem Vocês podem falar que aí eu melhoro, coloco mais, deixar de um jeito mais visível Porque eu converto meus vídeos para FLV depois que eu gravo Para poder deixar mais rápido Enfim Estamos aqui no cenário principal, que é Letter from Silent Hill Haven Que é o normal E sub-cenário, que é tipo um bônus do Silent Hill 2 Director's Cut Talvez eu jogue esse bônus numa outra hora Mas como o importante é o cenário principal Vamos jogar nele Bom, vamos jogar no normal Eu vou estar pulando as cutscenes porque o som delas está meio que atrasado E sei lá Eu posso até explicar o que está acontecendo nas cutscenes Caso vocês não tenham entendido Ou sei lá, eu só tenho que passar um jogo inteiro no meu canal Bom, a história desse Silent Hill Que é a história de James É tipo... Como eu posso dizer A esposa dele morreu E depois de um tempo ele recebe uma carta Dela Uma carta recente Mesmo com ela morta Uma carta que veio de Silent Hill Falando Umas par de coisas Enfim Para encontrar ela num lugar especial Que seria Tipo hotel Em Silent Hill E o que fez ele ir para Silent Hill Mesmo sabendo que a esposa dele está morta Bom Estamos aqui então com o gameplay Estamos aí com... Ó Gráficos Bons Pelo que podemos ver Enfim, é isso A história não é uma continuação do primeiro jogo Mas segue Mesmo nível de terror E... Os mesmos requisitos Requisitos não Mesmo padrões de Silent Hill Névoa, criaturas e... Sangue I see that town Silent Hill Silent Hill Aí, como vocês podem ver, ela disse que tá sozinha lá agora, porque ele prometeu que ia levar ela lá, mas nunca levou. Então agora ela tá sozinha lá. Ok, eu vou tá pulando essa cena. Porque ela tá... É, o que eu acabei de explicar, o que eles vão explicar na cutscene, então não tem necessidade de eu deixar. Bom, aqui vocês caminham até o carro que vai ter o mapa da cidade. Peraí, o espaço que pega. Isso. Tô jogando no PC. Você tem uma mapa de Silent Hill. Uou! Se você quiser olhar o mapa aí, olhem, eu sei pra onde ir, então não vou olhar. Pelo menos não agora. Toluca, Lady. Esse jogo aqui, ele pode ser considerado chato por muitas pessoas, pelo fato de que você tem que andar muito. E tem ação, tipo, tem pra caramba ação e essas coisas aí, mas... Pra você chegar nessas partes, você tem que saber jogar. Porque eu mesmo já fiquei travado nesse jogo umas par de vezes, eu não sabia o que tinha que fazer, eu só ficava andando pra lá e pra cá. Nossa, dá vontade de quebrar o CD no meio, mano. Porque quando você vai jogar um jogo, eu adoro você se divertir, não ficar andando por aí sem saber o que fazer. Enfim... Aqui é pra você salvar o jogo, não o poço, mas quando você olhar dentro do poço vai ter um papel vermelho. Que é o papel vermelho que o James usa pra salvar o jogo. Ahn... Ele fala que olhar isso aí faz ele sentir alguém dentro da cabeça dele e dá uma sensação estranha. É, é. Vamos salvar aqui então. Aqui tem uns... Uns salvos, uns bagulho que eu fiz aqui, mas só pra testar mesmo. Estar jogando aqui então. Do you wish overwrite. Don't turn off the PC. Quem que desliga o computador no meio do salvamento do jogo? Ok, eu gostaria de vocês continuarem nessa neblina e entrar aqui no portão. E continuar andando. Essa câmera do Silent Hill 2, ela... Nossa, é muito ruim. Tem vez que... Tem vez que ela atrapalha muito. Enfim, aí vai estar mostrando a cutscene dele conversando com a Ana, que é o personagem que ele acaba de conhecer. Então ele fala que tá perdido, blá blá blá. Ela fala que só tá lá pra procurar a mãe dela. E ele conta pra ela que tá pra procurar alguém muito especial pra ele. Enfim, tá muito claro aí. Vou estar pulando a cutscene pelo som atrasado. Mas enfim, aqui está ela. O que é isso? Que conversa ridícula. Enfim... Aqui, depois desse lugar... Opa. Peraí que eu vou ter que ver o mapa. É, o oposto. Então, só vocês virem pra esquerda do cenário. Depois que vocês retomarem o controle de James. Só ver o que tem aqui. Não vai ter nada. Foi daqui que eu vim. Enfim, aqui você dá nos túmulos. Então você vai virar pra esquerda. Eu não sabia que tinha esse negócio aqui. Dá pra entrar? Não, não dá. Porra, eu nunca prestei atenção nesse negócio. Aqui, o portão. Olha essas câmeras aqui, bugada. Enfim, continuaremos reto aqui. Então, até chegar em Silent Hill. Porque essa aqui é só uma pequena trilha que vai levar até a cidade. Opa, tomei um susto aqui. Não sei com o que. Arame farpado. Aqui tá quebrado. Não sabe se porquê. Opa, peraí. Deve alguma conexão USB aqui no meu computador. Isso aqui é o rancho de Silent Hill. Beleza, a gente não pode ir nem pro rancho, que é a parte mais da hora do jogo. Mentira, eu nem sei se tem um rancho mesmo em Silent Hill. Quando eu aperto o E, ele para de correr. Ah, vai saber o porquê. Ah, tem um... Que barulho estranho. Parece que o cara tá pisando na merda, mano. Porra, os caras não querem chegar, né? Deixa eu ver no mapa quanto falta ainda. É, tamo chegando. Assim que eu sair da trilha, eu viro pra direita e vou pra Silent Hill. E vocês farão o mesmo. Aí, por aqui a gente vai tá... Ah, eu nem sei como eu posso chamar esse lugar, mas é a entrada de Silent Hill. Praticamente. Então, pra quem não sabe... Quer dizer, pra quem queira saber ainda, porque eu acho que ninguém quer saber disso. Enfim. O Freps, que é o programa de capturar vídeo, o meu... Eu capturo deixando half size. Ou seja, ele vai reduzir o tamanho da imagem pela metade. E isso eu faço pra ficar com mais frames. Porque se eu rodar a imagem inteira, ela vai ficar, sei lá, uns 12 frames por segundo. E meu computador não é dos melhores. Por exemplo, nesse momento, enquanto eu tô jogando e gravando ao mesmo tempo, tá rodando a 20 frames por segundo. Tá nessa faixa de 17 a 20 frames. Agora, se eu tivesse usando toda a imagem, E deixaram no tamanho normal, que é do mesmo tamanho que eu vejo aqui, Ia ficar, sei lá, uns 12 ou 7, menos. Tipo quando eu gravava vídeos do Resident Evil 4. E avisar também pra aqueles que assistem meu canal, Que eu não vou mais estar postando vídeos do Resident Evil 4 por um bom tempo, Mas por um bom tempo mesmo. Por quê? Porque eu desinstalei ele do meu PC. E eu não tenho CD de instalação. E muito menos a vontade de baixar. Porque a versão que eu tinha era a Biohazard 4. E eu queria a Resident Evil 4. Porque a Biohazard 4 não tem como editar ou colocar mods. Que é o que eu queria fazer. Mas, fazer o quê, né? Aí, chegando em Silent Hill, James se depara com as primeiras marcas de... Sangue no chão. E logo em seguida, um monstro sem braço. A história desse monstro aí, Eu não sei se é verídica ou não. Eu vi no canal do Zangado. É tipo, esse monstro é... Como eu posso dizer? Ele é uma representação da dor que a Mary, que é a esposa de James, sentia pela doença dela. Porque, pra quem não sabe, ela morreu por causa de uma doença lá. Que eu esqueci o nome. Enfim. Esse monstro é uma representação da dor que ela sentia. E peraí, eu acho que essa trilha de sangue aqui... Não, ela é reta mesmo. É isso aí. Ah, essa aqui. Eu tava confundindo aquela marca de sangue com essa. Enfim, entrem aqui. Nessa casinha aqui. Sei que a trilha é ali, mas... Entrem aqui pra vocês pegarem o remédio. Hilt Drink, que... É tipo uma erva verde em Resident Evil. É uma coisa bem conhecida por todos que jogam Silent Hill. Peraí que eu não tô conseguindo salvar o jogo aqui. Não tem necessidade de salvar toda vez que aparecer algum save. Mas eu tô fazendo isso por causa de dar... Por causa de dar... Por causa de erros que podem aparecer depois. Enquanto eu... Sei lá, se o vídeo não ficar muito bom, é só eu refazer ele. Mas o foda é que não tem como eu voltar se eu não tiver salvado a mesma parte. Isso aí que eu tô falando muito, é que sei lá. Ixi, e esse bug aí? Cês viram isso? Eu tô andando de boa aqui na terra... De repente o cara aparece no banheiro. Ah, o que que é isso? Não faz sentido. Então aqui o rádio cheando. Sinal bem clássico de que os monstros estão chegando. Isso aí acho que foi uma parte mal feita. Muito mal feita. Porque de primeira dá pra ver o monstro ali atrás. E o James tá só se preocupando com o rádio que tá chiando. Qual é, né James? Você entrou num mato... Num lugar onde... Num mato. Olha isso, que coisa feia. O cara entra numa caverna onde tem um monstro e ele fica olhando o rádio. Cara, esse monstro é muito... Do mal. Oh! Cara, é o bom da guerra então. Vai, bate nele. É que eu esqueço que não pode soltar o F. Ah. Nossa. Duas pancadas e o bagulho morre? Se eu soubesse eu colocava um nível de ação bem maior. É, ele tá falando que não é humano. Ó, chegou a uma conclusão fantástica, hein James. Enfim, sairmos por aqui. Esse negócio que o James tá fazendo, de entrar nessa madeira aí, ou em lugares complicados, não existe no gameplay. Ele nunca vai passar por um arame ou uma porta desse jeito. É só pela cutscene. Aí ele tá recebendo um sinal, possivelmente, da Mary. Porque Silent Hill sempre envolve os personagens que estão na história do personagem principal. Então, pra mim, a Mary tava tentando falar com ele, mas o rádio tava cortando. Enfim, vamos continuar, vamos voltar. Pô, vai toda hora passar ônibus nessa rua, cara. Por que isso? Aê, vamos ver se vai dar aquele bug do banheiro de novo aqui. Não, ainda bem. Aqui é só a gente tá indo pra rua. E, sinceramente, eu não lembro pra onde eu vou. Bom, eu sei que é da hora eu matar esses monstros e tal, mas... Opa. Tá, não vai ter como eu fugir dessa vez. Vai. Quebra essa porcaria. Ah, não. Eu esqueço que isso acontece. Nossa, como esse negócio é do mal, velho. Como esse negócio é do mal. Tá, não é por aqui que eu venho, porque aqui tá quebrado a pista, como vocês podem ver. Ah, é mais monstro. Cadê? Não tem... Ah, aqui, ó. Tem a faquinha aqui pra mostrar pra vocês. Bom, o objetivo mesmo é aqui. Vocês vão tá aqui, reto. Vocês vão subir nessa Martin Street aqui. Bem aqui no final da Martin Street, vai ter a chave pra vocês entrarem no Woodside Apartement. Porém, você só descobre isso quando você entra numa van que tem por aqui, mas eu sei disso porque eu jogo há muito tempo e blá, blá, blá. Então, se você quiser fazer do jeito certo, você procura. Agora, se você quiser ir já direto ao ponto, é só você ir na Marvin Street. Opa, ela tá fechada aqui. Bom, eu vou lá pegar a chave no final da Marvin Street, mas depois eu vou tá voltando pra van lá. Porque lá tem o mapa e tem umas coisas que eu gostaria de ver lá. Aí já tem monstro me perseguindo, nossa. O remédio é isso mesmo? Hum, huge drink. Opa, esse barulho me assustou. O que que é isso aqui? Não, não é nada. Ai, que susto, filha da puta! Nossa, mas... Nossa, velho, eu gelei agora. Vocês não tá nem ligado. Puta. Morre. Morre. Coisa feia. Morre. Nossa, eu gelei, cara, quando essa bosta saiu debaixo do carro. Ô, essa merda não morre, cara? Morre. Morre. Nossa, deixa eu me estabilizar aqui. Aqui, então, a chave vai tá aqui do lado do corpo. E aqui tem uma criatura muito bizarra, que provavelmente deve ser esses monstros aí, mas tá diferente. Enfim, vamos aí. Nossa, meu... Olha esse barulho de novo. Nossa, eu vou correr daqui, cê é louco. Depois do susto que eu tomei. Aqui, então, é só a gente reto. Se eu não me engano, é pra lá que deve ter a van com o mapa que mostra que o caminho é aqui. Mas eu acho que eu não vou lá, não. Porque eu quero facilitar o detonado também. Isso é uma cadeira de roda, esse barulho? Porque é realmente o que eu tô ouvindo. Toma. Ah, não, como sim? Sai daqui. Paro na frente do monstro, dou uma madeirada nele e o cara não sente ainda jogar ácido em mim. Ah, vai a merda. Toma, você também. Vai falar que você não sentiu isso? É. E o uso de Departament Gate Key. É, já podem entrar. Então, aqui a gente entra no apartamento, que é o segundo cenário do jogo. A gente vai estar passando um bom tempo aqui, eu acho. Bom, vou pegar esse remédio aqui e vou estar parando o vídeo aqui. Então, gente, não fiquem tristes, eu sei que vocês me amam do fundo do coração. Oh, razoeira. Enfim, até o próximo vídeo. E se vocês curtiram, cliquem em gostei aí, que isso ajuda pra caramba na divulgação. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Falou, galera.